A cada parto, a cada luto, a cada perda, a cada luto O som que dura só um dia, a cada dia é o som diário Encontro o que for eleitário Em cada mira, em cada muro, em cada festa, em cada furo O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário A cada parto, a cada luto, a cada perda, a cada lucro O som que dura só um dia, a cada dia é o som diário Encontro o que for eleitário Em cada mira, em cada muro, em cada festa, em cada furo O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário O som que dura só um dia, a cada dia é o som diário O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário Encontro o que for eleitário